É isso aí pessoal, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 6 de agosto de 2014. Olha só o céu azul em Santos, estamos aqui na rua Trabulce, indo em direção à praia, na ponta da praia. Essa estátua ali é um monumento que fizeram em homenagem aos descobrimentos portugueses, os descobridores portugueses, como a gente já mostrou há algum tempo aqui. Céu azul, é isso aí, olha só como está Santos hoje e até a temperatura está agradável, viu? Praia vazia obviamente, porque esse horário, né? Mas está um dia bem legal. É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima!